Você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Com tumultuar Com as suas amigas Todos estão contigo Ou tem os destes E vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Com tumultuar Com as suas amigas Com todas vou botar Sentar a pista E vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Com tumultuar Com suas amigas, as loucas da Sentar a pista e o que o que ia me dar Ia ser um lucu-lucu bom Comecei me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Não voltei pra casa Louco de tesão, mas tudo com sua bocada Vai querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, não vou me tuar Com suas amigas, todas vou voltar Sentar a pista e o que o que ia me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, não vou me tuar Com suas amigas, todas vou voltar Senta na pista e vai querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, muito montoar Com as suas amigas, todas vou botar Senta na pista e vai querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer